Ah, vamos lá, vocês vão ter mini férias de novo, tá? É, hoje é aula 21. Tá, então, eu vou... Eu vou passar a semana que vem a aula de segunda, tá? Então, próximas aulas. Vou mudar um pouco esse calendário aqui. Depois de hoje, nós vamos encontrar na sexta-feira da semana que vem. Tá legal? Então, vai ser sexta, novembro, 4. Tá legal, Félio? Então, a aula da semana que vem de segunda para sexta. Aí, depois, segunda. Novembro, 7. Depois, segunda, novembro, 14. E aí, segunda e quarta, novembro, 21 e 23. Essa sexta é o... Essa sexta é o... Não, tá certo, tá certo. O trupe do interior é a segunda, tá? Nossas próximas aulas vão ser sexta e segunda. Sexta da semana que vem. Então, hoje, talvez eu passe um pouquinho no tempo, porque eu quero acabar algumas coisas hoje. Vou falar para vocês, para vocês terem material para estudar essa semana aqui. Tá? O objetivo de hoje é a gente acabar de conversar sobre... É... A sessão de equações de Hamilton Jacob. Tá? Pelo menos... Na fórmula de Hopflex. E vocês vão levar e ler uma parte do capítulo em casa. Tá? Então, hoje nós vamos... Hoje... O tópico da aula de hoje é a fórmula de Hopflex. Tá. Mas vamos lembrar aqui... O que a gente estava tentando fazer. Nós estamos tentando resolver aqui a equação de Hamilton Jacob nesse sentido. Tá? O t mais... Não certo, tá? Hamiltoniano. Agora vou botar que depende só de u. O a zero. E R, N, cartesiano, zero, infinito. Né? E a minha u igual a uma certa g no tempo inicial. Então, estou tentando resolver isso aqui. Esse é o meu problema. Tá? Vamos ver o que o método das características me dá, em geral. Para essa solução. Se eu tentar fazer aqui, onde eu tirei a dependência do x aqui, né? Então, não sei se vocês lembram, mas a gente encontrou as equações características nesse caso. Era algo do tipo, né? X ponto de S igual ao meu dp de h. Se o meu p ponto de s era igual ao menos dx de h, né? Aqui de p de s. Em geral, era isso aqui, né? Quando h tinha dependência de... Sendo que agora eu vou tirar logo a dependência... Quando h tinha dependência de p e x, ficaria assim, né? Vou escrever aqui do modo geral, depois a gente especializa para o que a gente quiser. E aqui era o... Vezes p, menos o meu próprio h, né? Isso aqui é que era minhas... É de ódio Hamilton, né? Associadas a esse problema. Não, acho que era isso aí, né? Acho que era isso aí. Agora vamos me especializar para esse problema aqui, onde o meu h é um h de p, só. O meu h é um h de p, não tem dependência de x. Quando não tem dependência de x, isso aqui vai se tornar o quê? Isso aqui vai se tornar simplesmente zero. Esse cara aqui se torna um... De p de s. E esse cara aqui se torna... H de p de s. Escalar p, menos o meu h de p de s. Como é que são essas curvas características? Então, se você observa aqui, o meu... O meu p' de s é zero, né? O que me diz que o meu p de s é uma constante, igual ao p no tempo zero. Vou chamar de um certo p zero. Legal. Então, isso aqui é a primeira implicação. Segunda implicação é que o meu x ponto de s é o dp de s ao longo da curva p de s, mas a p de s é constante, igual a p zero. Então, aqui eu vou ter que o meu x ponto de s é igual ao certo dp de h no meu ponto p zero. Ou seja, o que implica que a minha curva x de s nada mais é do que esse cara aqui, p de h no meu ponto p zero, né? Vezes s, mais um certo vetor x zero onde eu começo a curva. Então, eu chego nisso aqui. Veja bem. Ou seja, eu estou no ponto certo aqui no meu ponto x zero. Agora, a gente lembra que o meu vetor inicial p zero, o p aqui é, como no tempo inicial p é igual à função g, o au é igual a g, eu sei que o meu p no tempo zero tem que ser igual ao gradiente da g no ponto x zero. E essas minhas curvas aqui me dizem o seguinte, olha, se eu estou no ponto x zero e eu tenho um certo vetor p zero aqui, minhas curvas características são da forma x de s igual a um certo número vezes s mais um x zero. Então, isso aqui é linear. Lembrando que aqui a gente pode identificar o x com o tempo, né? Então, ou seja, as minhas curvas características aqui vão ser retas. Certo? Então, aqui eu vou bater no ponto x de t onde aqui o meu x é x é exatamente aquilo ali, né? tp de h no meu certo tg de x zero t mais meu x zero. Certo? O ponto aqui, as curvas características nesse caso aqui são rentas. Tá. Além disso, eu tenho, eu sei como encontrar a minha solução. Eu sei como encontrar mais ou menos aqui a minha solução, né? Minha solução z é basicamente isso aqui, né? Ao longo da minha curva p de s. Ou seja, essa minha z ponto de s é igual a tp, né? Vamos lá. tp e h nesse meu ponto p zero vezes esse vetor p zero menos o h de p de s, que é um h de p zero. Tá. Até aí tudo tranquilo, né? Então, se eu quiser se eu quiser encontrar o meu z, como é que eu faço? esse meu z de s, né? Lembrando que isso aqui era a... Isso aqui implica que z de s é igual a esse cara aqui. pá, pá, pá. s mais o valor da minha função no ponto inicial, né? Que é g de x e z. Legal. Lembra por um momento lembra por um momento que a gente resolveu batizar esse cara aqui de l. l nesse ponto se eu chamar esse cara aqui de q resolvi batizar esse cara aqui por um momento de l de q né? Se eu chamei o q de tp de h no ponto p zero. Então, eu fico com a minha seguinte expressão que a minha u de x t nesse caso aqui é um certo l de q vezes t mais um certo g de x zero. ou se você preferir se você simplesmente se você simplesmente vou escrever isso aqui agora não. l de q onde o q eu chamei isso aqui de q chamei isso aqui de q isso aqui era o meu x ponto de s, né? Ou seja, em particular esse cara aqui é como se fosse o l de x ponto de s. Esse aqui era o meu z ponto de s. Então, se eu quisesse encontrar o meu z de s que eu precisava fazer bastava integrar z de t, né? z de t que é o valor da minha função u de x t bastava integrar de zero até t esse l de x ponto de s ds e aí que somar um valor inicial o valor que a minha função tem no ponto zero que seria o meu certo g no ponto x zero. Guardo isso aqui por um minuto. Tá. Aí vamos ver o que pode acontecer em termos de problema. Vamos tentar resolver um exemplo aqui. O que acontece? Quais são os problemas que eu posso ter? Vamos tentar pegar uma equação facinho para resolver. Vamos pegar, por exemplo, essa equação. O t mais vamos botar aqui um meio de o x ao quadrado igual a zero. Isso aqui é em r cartesiano zero infinito. E aqui a minha u é igual a módulo de x em r cartesiano t igual a zero. Tentar fazer para essa função aqui, né? Ou seja, nessa minha função aqui eu estou em duas dimensões só. O meu h de p é simplesmente um meio de p ao quadrado. Minhas curvas características nesse caso aqui ficariam bem fáceis, né? As curvas características ficariam x ponto de s igual a derivada de p no meu ponto p de s. ou seja, ficariam essa minha curva ficaria o meu p zero esse aqui ficaria só o p zero, né? E o meu p linha de s ficaria igual a zero. E essa minha curva z ponto de s ficaria o dp no ponto p zero na p zero seja p zero ao quadrado menos um h de p zero ou seja, um meio de p zero ao quadrado que dá um meio de p zero ao quadrado. Tá, e vamos tentar ver o que é isso aqui, né? Então, essas minhas curvas características seriam retas ou seja, x de s seria aqui um certo p zero s mais x zero ou seja, você começa aqui num ponto x zero mas veja quem é esse p zero o p zero se você está num ponto x zero aqui positivo o seu p zero seria a sua derivada da função g nesse cara a sua função g nesse cara quando x zero é positivo a derivada da função g é simplesmente 1 então, suas curvas características são x de s igual a s mais x zero ou seja, se x zero é maior do que zero essa curva característica aqui é x de s igual a s mais x zero você simplesmente está fazendo assim certo? São retas para cá né? Imagina que não imagina que está um pouquinho para a direita se o x zero for menor do que zero você tem o contrário você tem que x de s é igual a menos s mais x zero ou seja, você tem aqui na origem ou perto da origem você tem coisinha saindo para cá certo? Então vamos lá então está tranquilo então se eu quisesse encontrar aqui o meu ponto se eu tivesse aqui o meu ponto x t se eu quisesse encontrar a minha solução no ponto x t o que eu bastaria encontrar o meu x zero correspondente né? ou seja, eu sei que x t é o x tem que ser igual a t mais x zero ou seja, então o meu x zero aqui seria x menos t né? E o valor da minha solução seria o que? O valor da minha solução quer dizer, a derivada né? Vamos supor aqui que o x é se o x for maior do que o t ou seja, se eu tiver precisado aqui se o x for maior do que o t o valor da minha solução aqui eu sei que o z ponto é um meio de p zero ao quadrado isso aqui é sempre um meio né? É sempre um meio porque o p zero é sempre um menos um né? Então aqui nesse caso eu sei que o meu z de s é sempre um meio de s mais o meu valor g no ponto x zero né? ou seja, que aqui seria o que? Então seria o meio de então aqui nesse caso aqui o de x t seria o meio de t né? Mais o g no meu ponto x zero que é o módulo de x módulo de x zero peraí eu quero fazer alguma coisa tá tá então aqui seria o módulo de x zero né? x menos t aqui no próprio caso aqui é x menos t que eu estou supondo que x é maior do que t né? Eu estou nessa parte aqui né? Então isso aqui seria x menos o meio de t tá então isso aqui seria nesse lado aqui a solução seria x menos o meio de t é quando eu estou nessa reta nesse pedaço aqui né? Abaixo dessa vou marcar essa reta aqui especial que é essa reta aqui de vermelho né? Se eu estou abaixo dessa reta de vermelho da diagonal aqui minha solução é dada por isso aqui por outro lado né? se o x esse aqui é o caso 1 segundo caso se o x for menor do que t se o x for negativo né? se o x for negativo e módulo de x for menor do que t módulo de x for maior do que t novamente eu estou aqui agora eu estou nesse pedaço aqui estou aqui né? aqui você vai encontrar se você fizer a mesma coisa aqui é que a u de x t vai ser também módulo de x menos o meio de t vai ser aqui no caso vai ser menos x menos o meio de t né? em geral você vai encontrar a solução aqui u de x t igual a módulo de x menos o meio de t isso vai ser sua solução se o módulo de x for maior ou igual a tempo né? tá não se não tiver errado nenhuma conta o ponto é o seguinte né? o que acontece é que eu consigo com o método das características eu consigo resolver a equação para esse lado eu consigo resolver a equação para esse lado mas eu não consigo dizer nada a respeito desses pontos aqui né? porque por esses pontos aqui não passam curvas características tá? não tenho um ponto não consigo a partir de um ponto aqui chegar para uma curva característica no meu bordo tá? então esse é um problema tá? como é que eu consigo uma noção melhor de solução dessa equação de método Jacob né? em que eu consiga definir a solução para todo o plano aqui obviamente eu vou perder alguma coisa minha solução não vai ser suave né? mas o objetivo que a gente tem agora em mãos é passar de uma coisa generalizar o método das características para eu conseguir definir uma solução no meu espaço de cima inteiro tá? então esse é um problema que pode acontecer né? outro problema que pode acontecer é o seguinte é... outro problema que pode acontecer é o seguinte se eu pegasse esse mesmo problema e trocasse aqui em vez de botar u igual a módulo de x eu botasse igual a menos módulo de x se eu botasse menos aqui né? o que acontecer é o seguinte a situação ia ficar a mesma certo? mas as curvas características agora em vez de ficarem para esse lado iam ficar para o outro lado então as curvas características iam ficar assim você saindo desse ponto aqui você ia fazer assim e você vê que agora você tem outro tipo de problema as curvas características se cruzam né? em alguns pontos localmente não localmente você está só perto desse ponto aqui as curvas características não se cruzam mas se você pegar um ponto bem aqui por exemplo ele vai ter duas curvas características que chegam nele essa e essa tá? então as curvas características se cruzam e aí você o que você faz você então assim teoricamente nesse caso as curvas características te dão uma solução bem definida exatamente nesse espaço no mesmo espaço aqui né? você passar para cá e para cá tá? nesse pedaço aqui é o espaço onde só tem uma curva característica por esse ponto que é exatamente essa porque a outra não chega que as outras só começam a partir da origem aqui tá? ou seja se você está abaixo dessa reta a curva característica da esquerda não chega mesma forma se você está abaixo dessa reta aqui a curva característica só chega pelo lado esquerdo não chega pelo lado direito agora se você está em qualquer ponto aqui em cima tem duas curvas características vão por esse lado e vão por esse lado né? como definir a função nesse ponto então é bem definida aqui bem definida aqui mas aqui você não sabe o que fazer né? no fundo no fundo você tem duas curvas características e você podia escolher de repente a solução né? que isso aqui te dá se eu te dou uma curva característica x x x de s né? isso aqui vai te dar a solução do teu ponto x de d essa expressão agora se eu tiver duas curvas ou mais curvas passando por aquele ponto como é que você vai encontrar né? então isso aqui foi tudo para dar uma motivação para vocês o que é que a gente precisa disso né? o que é que a gente vai fazer a gente vai tentar então entender uma solução que é que é mais geral do que o método das características e a partir a partir também dessa discussão aqui vou mostrar um pouco para vocês de onde é que vem a motivação tá então vamos lá isso aqui foi parte 1 motivação né? parte 2 vamos lá o problema variacional que eu vou associar nessa situação é exatamente esse problema aqui tá? onde eu vou tentar minimizar essa integral agora você vê que eu estou adotando aqui o dado inicial estou botando aqui vou tentar minimizar essa integral aqui ao longo de todas as curvas x digamos que terminam num ponto x tá? quer dizer se eu fosse se eu fosse querer encontrar minha solução pelo método das características o que é que eu ia fazer? eu ia começar num ponto x de t ia tentar encontrar uma curva característica que ligasse algum ponto do bordo e o valor da minha solução seria isso aqui no caso poderia ter mais de uma curva poderia ter mais de uma curva característica e aí eu teria que escolher de repente uma das duas para ser minha solução seriam os candidatos naturais né? se houver mais de duas se houver eu vou ter que de alguma forma escolher a solução eu vou pegar então o ínfimo para ser eu definir como sendo a solução então vamos definir assim é fala não, não é uma solução pode ser que porque ela pode ser descontínua pode ser que o valor que eu obtenha vindo por essa curva seja um valor diferente do que eu obtenha vindo por essa curva se fosse o mesmo valor ótimo você batizava como sendo aquele cara mas o problema é que em geral o valor é diferente aí você não tem mais você não tem mais uma solução bem definida para cá tá, então o que eu quero fazer é o seguinte eu quero associar eu vou eu vou começar com esse problema aqui H né? a minha L ali como eu já sei vai ser a minha então vamos lá nossas hipóteses aqui são as mesmas que seja vou trabalhar agora com aquele problema vou enfraquecer um pouco mais as hipóteses vou enfraquecer então H para a gente aqui as hipóteses que a gente vai trabalhar aqui agora são as seguintes H vai ser uma função convexa e quando eu mandar para o infinito isso aqui vai para o infinito as hipóteses do H para ter a dualidade para transformar de legenda e a minha G vai ser uma função agora simplesmente Lipschitz ou seja minha G é Lipschitz e para qualquer ponto para de pontos G de X menos G de Y é menor ou igual a uma certa constante vezes norma de X menos Y onde essa constante aqui eu vou batizar como sendo a constante C G constante Lipschitz da G certos aqui são as minhas condições L aqui para mim vai ser o H estrela e eu vou considerar o seguinte problema vou considerar o problema de minimizar minimizar a integral minimizar a integral de 0 a T L G ponto de S vou botar W aqui ponto de S de W mais G de W de 0 vou minimizar isso aqui mínimo em A num conjunto de funções admissíveis onde esse meu conjunto de funções admissíveis agora é simplesmente W são funções são funções de 0 até T em R e N são curvas C1 agora só se eu crie que ela seja um C1 de modo que o W de T é igual a X é um pouquinho diferente do problema que eu tinha falado na aula anterior que na aula anterior a gente tinha prescrito dois pontos Y ponto inicial e ponto final e eu estava minimizando sobre funções L2 ou C2 porque eu queria encontrar uma relação com esse problema aqui aquelas equações de Oles Lagrange e a minha DO do problema associado aqui eu estou simplesmente pegando olha é o ínfimo que eu vou provar que é o mínimo tá mas tudo bem vamos começar com o ínfimo esse aqui você não sabe que o mínimo existe né e esse meu ponto X é dado e o tempo T é dado então eu vou chamar isso aqui de U de XT vou batizar U de XT como sendo isso aqui certo U de XT vai ser o ínfimo dessas curvas aqui onde eu estou dado no tempo T e estou dado no ponto final X ou seja sobre todas as curvas que liga alguém do bordo né um certo Y do bordo no tempo zero até um ponto X eu quero minimizar isso aqui vou batizar isso aqui como U de XT e o que eu quero provar para vocês é a gente ver hoje as propriedades dessa função U de XT então o objetivo de hoje é provar que essa U de XT é uma função que resolve a minha equação tá em um sentido um pouco mais fraco né no fundo do fundo que a gente vai provar assim que essa U de XT aqui é uma função Lipschitz né como sendo uma função Lipschitz a gente vai invocar o teorema que toda função Lipschitz é diferencial o QTP né e nos pontos onde ela é diferenciável ela vai satisfazer isso aqui fortemente ela vai satisfazer a equação ela é Lipschitz conhecida com G no bordo e onde ela foi diferenciável vai satisfazer isso aqui então o objetivo de hoje é provar isso aí sim potencialmente sim a U você está falando desculpa o W sim vai ser contínuo vai ser Lipschitz vai ser Lipschitz contínuo vai ser Lipschitz contínuo calma você está confundindo porque aqui teria aqui teria várias opções eu estou querendo dizer essa área obscura aqui é uma área que que a função não está definida pelo método das características né ela funciona aqui funciona aqui e essa minha função aí vai fazer exatamente esse papel ela vai te dizer olha eu vou colar de uma forma contínua essa parte nessa parte essa parte aqui nessa parte tá porque aqui poderia ter várias opções de você por exemplo você está bem aqui você está nessa função certo Conrado o que você poderia fazer é o seguinte você pega uma reta que sai daqui da origem Manoel eu gostei dessa reta verde aqui eu vou batizar minha função para o lado direito como sendo as curvas características que vem daqui do lado esquerdo das curvas características que vem daqui o que é que vai acontecer ela é contínua aqui ela é contínua aqui ela pode não ser contínua na reta verde provavelmente não vai ser mas o que vai acontecer talvez para alguma reta verde porque você poderia pegar essa reta verde em qualquer lugar aqui talvez para alguma dessa reta verde esperta, especial ela vai ser contínua se você escolher ela por exemplo aqui no meio tá e é isso que essa solução te dá não, esse w aqui não é função característica mais esquece agora o método das características começamos de novo esquece aquilo ali motivação só começamos de novo seja h função convexa g função Lipschitz l é o dual função convexa eu vou simplesmente minimizar isso aqui sobre todas as curvas que acabam no ponto x tá isso aqui não é mais meta das características então eu vou batizar essa função aqui o de xd é, talvez nesse caso particular sim mas a gente não fez a conta para ver mas se não houver problema de continuidade em qualquer reta aqui seria tranquilo mas pode haver tá não tem que fazer a conta ali para ver mas vamos lá então deixa eu deixa eu deixa eu segurar o que é que eu vou precisar aqui vamos apagar aqui se eu precisar a gente volta eu não queria apagar essas equações características aqui talvez eu precise deixa eu apagar aqui deixa aqui aqui por enquanto fala fala não faz parte do problema também minimizar o você tem que controlar os pontos iniciais ótimos o ponto inicial não está fixo só está fixado o ponto final tá 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 não deixa eu apagar isso aqui tudo aqui deixa eu apagar isso aqui tudo a primeira coisa que eu vou provar é o seguinte resultado vamos lá teorema fórmula do roflex né x pertencente a rn t maior do que zero tá então a solução 1 de x t de meu problema asterisco é dada por ou seja você tem uma fórmula explícita para encontrar a solução o de x t é o mínimo dessa expressão aqui do lado direito t está fixo x está fixo tá gente isso aqui é o mínimo em y de t vezes l de x menos y sobre t mais g de y não é trivial você concluir que isso aqui é igual a aquilo ali então isso aqui é a primeira coisa que a gente vai provar vamos provar isso e é essa expressão aqui que a gente vai utilizar a partir de agora isso aqui é mais de motivação como é que você como é que você começa definindo isso aqui a gente viu o que estava escrito aqui exatamente a definição pelas curvas características você tem a motivação para definir essa coisa dessa forma e daí vai vir essa forma de roflex tá como é que eu vou provar isso aqui então vamos lá toma um y no rn e constrói uma curva primeiro passo né toma um certo y no rn e constrói a curva qual é a curva mais fácil que você pode construir ligando o y ao meu ponto x uma reta então vamos construir aqui w de s eu quero que ela seja começa no meu ponto y termina no meu ponto t então vai ser y mais s sobre t de x menos y ou seja isso aqui é uma reta que começa no y termina no x legal ninguém briga por isso nesse caso aqui o meu w ponto de s é simplesmente x menos y sobre t e esse meu funcional aqui vamos chamar ele de i vamos chamar esse funcional aqui de i de w o meu o meu o meu de x de t que é o mínimo é certamente menor ou igual do que o i dessa minha curva w agora o i dessa minha curva w é eu vou integrar l desse ponto aqui que é fixo em s né ou seja vai dar t vezes lx menos y sobre s x menos y sobre t mais g de w mais g de y o i de x de t por definição é o ínfimo dentre todas essas possíveis escolhas em particular é menor ou igual do que o funcional o custo o funcional custo dessa minha curva w de s que é igual a isso aqui né porque o w' de s é essa constante x menos y sobre t você está integrando x menos y sobre t intervalo 0 a t mais g de w de 0 que é y tá ou seja você prova que u de x de t é menor ou igual do que isso aqui para qualquer y pertencente a r daí você chega à primeira desigualdade u de x de t é menor ou igual do que o ínfimo né em y pertencente a r n desse lado aqui tranquilo? você provou um lado então segunda parte vamos então provar a desigualdade oposta né vamos então provar a desigualdade oposta tá agora tome w tome w tal que o w de 0 é y e o w de t é x uma certa curva dada não tem problema como ela é convexa né lembrando ela é a função convexa que é transformada de legendre de h como ela é convexa eu posso usar aqui a desigualdade de gência o que é que me diz a desigualdade de gência? para uma função convexa o f da média é menor ou igual do que a média dos f's né ou seja o f o l da média o l da média o l da média onde a média aqui vai ser 1 sobre t 0 a t w' de s ds isso aqui é uma média isso aqui é um espaço probabilidade 0 t dividido por 1 sobre t isso aqui é um espaço probabilidade medida isso aqui tem medida 1 né então um espaço medida de probabilidade o l da média é menor ou igual do que a média das f's ou seja isso aqui dá 1 sobre t integral de 0 até t l ds tá então isso aqui é a desigualdade de gência pronto isso é basicamente o que você precisa porque aqui no caso o que é que você tem? isso aqui vai estar dando o seu lado direito legal então vamos lá estou quase lá então isso aqui é l de que? integral de 0 até t de w' é o w final menos o w inicial então isso aqui é x menos y sobre t termo fundamental do cálculo isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre t integral de 0 até t l wmgs ds né vou passar st pra lá e vou somar g de y dos dois lados tá agora isso vale pra qualquer curva w com w de 0 igual a y isso aqui vale pra qualquer curva w né em particular o ínfimo como esse lado esquerdo é sempre menor do que o lado direito não importa o y não importa o w o ínfimo em y pertencente a rm do lado esquerdo né de t l x menos y sobre t g de y é certamente menor ou igual do que o ínfimo do lado direito sobre todas as curvas w aqui né que é a minha u de x t legal? então com isso eu provo que a u de x t é igual ao ínfimo desses caras né terceiro passo só pra concluir eu quero ver que esse ínfimo de fato é atingido né e o fato desse ínfimo de fato a razão pelo qual esse ínfimo é atingido é porque a l satisfaz essa mesma propriedade que a h satisfaz né com isso aqui a gente consegue provar ou seja eu quero provar que esse ínfimo aqui é atingido o ínfimo é de fato um mínimo pois né eu sei que o limite de l de q sobre módulo de q quando q vai pra infinito isso aqui é infinito daí o que é que eu faço? eu quero provar que isso aqui quando o y fica muito grande esse troço aqui fica muito grande como é que eu argumento isso aí? eu vejo o seguinte fixa fixa o x fixa o t né x e t estão fixados aí você sabe o seguinte né se y for muito grande quer dizer pega primeiro um y igual a x só pra você ter um valor inicial pra comparar se você pegar o x igual a x você tem aqui t l de zero mais g de x guarda esse valor chama ele de a já é um candidato a ser o mínimo né eu quero provar que se o y for muito grande eu já fico maior do que esse valor a que eu parei né se y for grande o que é que você tem? você sabe que l de x menos y sobre t sobre módulo de x menos y sobre t isso aqui é maior do que um certo lambda onde o lambda é tão grande quanto eu queira né fixa um lambda grande pra y muito grande isso aqui vai ser maior que lambda aí você tem que l de x menos y sobre t vai ser maior do que lambda x menos y sobre t legal então t vezes l de x menos y sobre t mais g de y isso aqui vai ser certamente maior ou igual do que lambda vezes aí eu uso isso aqui né desculpa o t vai cortar esse t com esse t vai ficar só lambda que multiplica x menos y mais g de y agora o que que eu faço? vou usar que a minha g é Lipschitz ou seja vou pegar aqui vou subtrair g de x e vou somar g de x tá isso aqui é certamente maior ou igual do que lambda x menos y mais g de y menos g de x é no mínimo menos essa constante cg que multiplica x menos y vocês concordam? certamente maior ou igual que isso isso aqui é o mínimo que ele pode regir menos isso né mais g de x g de x é um cara que tá fixo ou seja isso aqui dá no fundo no fundo dá menos lambda menos cg que multiplica x menos y mais g de x né ou seja o cg tá parado o x tá parado né se você pegar o lambda muito grande e o y muito grande esse cara aqui vai explodir esse aqui vai ficar maior do que o que você quiser se o y tiver numa bola de raio maior ou igual a r tá tá claro? tá legal então a gente conclui isso aí a partir de agora a gente começa a usar essa fórmula aqui chamada fórmula de Hopflax só uma nota uma observação é nota por que que essas coisas coincidem quando as funções são todas que o método das características a gente viu que funciona quando a minha h é suave quando a minha g é suave eu posso fazer minhas coisas quando minhas funções são suaves né aqui eu tô aqui eu tô restringindo um pouco né eu tô pedindo menos tô pedindo só que a minha h seja convexa e a minha g seja Lipschitz porque eu quero uma solução no sentido mais fraco né mas se a minha h for suave e a minha g for suave e eu tiver na região onde o método das características de fato funciona essas duas esses dois carinhas aí vão coincidir certo? vamos ver por que né vou botar aqui se tudo for suave tudo for suave todas as funções aqui forem suaves o que é que eu vou ter? e eu tiver numa zona onde se tudo for suave e eu estiver num ponto XT onde o método das características garante a minha existência local ou seja eu tô num ponto aqui eu tô num pontinho aqui XT onde só tem uma curvinha só tem uma curva característica que vai levar a ligar um ponto X0 aqui né a gente viu as funções que eu apaguei aqui que nesse caso o o meu P0 era o tinha que ser o DG de X0 né e e o meu P0 também era o coeficiente angular dessa reta aqui né ou seja X menos X0 sobre T desculpa era o DP de H no ponto P0 né essa aqui era a equação característica esse daqui era o meu esse aqui era o meu X linha de S né não sei se vocês lembram as equações que eu tinha escrito bem ali que eu apaguei né o meu P0 era o o o DG no ponto X0 e por outro lado tinha que ter também o meu a minha o meu slope aqui né a minha inclinação tinha que ser igual ao DP de H no ponto P0 né observa que isso aqui é exatamente essa é a condição que eu estou querendo garantir pelo método das características suponha que dado X e T dado X e T só existe um X0 que tal que vale isso aqui né tal que X menos X0 sobre T igual ao DP de H de DG de X0 né porque você podia muito bem tentar começar tentar começar se eu quisesse começar em vez desse ponto começar nesse ponto aqui não tem problema você podia começar nesse ponto aqui mas o P nesse ponto não ia estar compatível com essa situação aqui né então vou admitir que o X0 é o único ponto que satisfaz isso aqui ou seja que só existe uma curva característica pra cá legal nesse caso essa U de XT dado por esse mínimo aqui né o que é isso? vamos tentar encontrar esse mínimo aí quem é um cara que satisfaz esse mínimo? a minha U de XT tá e além disso eu sabia quem era a minha U de XT dada pelo método das características né não sei se lembra mas a minha U de XT pelo método das características era não sei se você lembra era dP de H vezes esse ponto dG de X0 vezes esse ponto P0 né T menos de DG X0 tudo isso aqui vezes T mais o valor no ponto inicial né mais G de X0 então era isso aí legal tá agora por outro lado vamos ver o que essa solução aí me dava por outro lado essa minha U vamos chamar UTIO UTIO de XT é o mínimo YRN de T L X menos Y sobre T mais G de Y tô supondo aqui que tudo é suave tá então vou pra encontrar esse mínimo aqui vou derivar né vou derivar em Y ou seja um Y que satisfaz isso aqui deve satisfazer o que? isso aqui implica que esse mínimo é atingido num ponto Y estrela de tal forma que DL né de X menos Y estrela sobre T seja igual ao DG de Y estrela tá quando eu derivar em relação a Y ficou DG de Y e aqui ficou menos aí DL de X menos Y sobre T 1 sobre T sai aqui e cancela com esse T então no ponto Y estrela que realiza esse mínimo essa condição aqui deve valer tá agora vocês vão fazer um exercício na lista vocês vão fazer um exercício no livro agora que não é difícil que diz basicamente o seguinte que se esse ponto tá no sub-diferencial da L então esse ponto aqui tá no sub-diferencial do H ou seja vocês vão fazer um exercício na lista que diz o seguinte não é difícil mas se o P pertence digamos aqui ao sub-diferencial da L no ponto Q se somente se o Q pertence ao sub-diferencial da H no ponto P tá ou seja em particular esse ponto aqui pertence ao meu diferencial que no caso é só um ponto da L nesse cara então por esse exercício aqui eu vou concluir que esse meu ponto aqui X menos Y estrela sobre T pertence ao meu sub-diferencial DH tá no meu ponto Y estrela tá isso quando eu digo pertence ao sub-diferencial no caso aqui como estou supondo que as funções são suaves esse sub-diferencial é só um vetor mesmo é só a derivada então isso aqui vai ter que ser igual tá mas agora você encontrou um ponto Y estrela desculpa pertence ao sub-diferencial do H nesse ponto DG de Y estrela como você está supondo aqui que tudo é suave tá isso aqui vai ser da lista de vocês lista 9 você está supondo aqui que tudo é suave você encontrou um ponto Y estrela de modo que X menos Y estrela sobre T é igual ao DH de DG de Y estrela exatamente isso aqui né eu estou supondo que para esse X e T essa escolha de X zero é única que satisfaz isso aqui né ou seja esse meu Y estrela aqui tem que ser igual ao X zero tá então eu sei que o mínimo é realizado aqui quando o meu Y estrela é igual ao X zero então o mínimo é T vezes L de X menos X zero sobre T mais G de X zero né e no final das contas né você prova que esse cara aqui vamos acabar eu provo só então aqui esse mínimo vai ser realizado vai ser T L de X menos X zero sobre T mais G de X zero G de X zero tá aqui já né e eu quero provar que esse cara aqui né é igual a esse ou seja tem T vezes alguém aqui tem T vezes alguém só que provar que quem tá dentro do parênteses aqui é igual ao L de X menos X zero sobre T agora quem é o L de X menos X zero sobre T o L de X menos X zero sobre T lembra vocês é o sup daquele negócio né mas como esse cara aqui tá como esse cara aqui tá nesse subdiferencial né esse cara aqui é o cara que realiza o máximo no L se você quiser o L desse cara aqui X menos X zero sobre T você vai buscar esse ponto esse vai ser o P que realiza então no fundo no fundo né o L de X menos X zero sobre T é exatamente né quer dizer esse cara aqui tá menos o H desse cara aqui né o H de X zero sobre T e esse cara aqui é o cara que realiza a minha a minha função vamos ver isso aí só apagar aqui pra gente ver apagar aqui posso apagar aqui só só acabando aqui a última coisa que eu tenho que verificar é que resta verificar resta ver que é DP do H no ponto DG de X zero vezes DG de X zero menos H de DG de X zero é igual a L de X menos X zero sobre T pode solver isso aqui né agora o L de alguém né lembra que o L de Q é o sup né é o máximo em P de P de P de P de P certo e eu afirmo pra vocês que esse que L desse cara aqui né é é atingido quando o P é qual é o P que atinge isso aqui se eu derivar em relação a se eu derivar em relação a P isso aqui vai ficar Q igual a DH de P tá ou seja o P atinge tá quando o DH desse ponto é igual ao Q né o meu Q aqui é X menos X zero sobre T tá X menos X zero sobre T dá isso aqui é DH desse ponto DG de X zero então esse máximo é atingido exatamente no ponto DG de X zero tá ou seja você tá pegando aqui o ponto DG de X zero menos H de DG de X zero e observa que isso aqui né é igual a isso aqui por definição é igual ao meu Q tá esse cara aqui é igual ao meu Q tá 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 claro isso né toda vez que um P satisfaz essa igualdade aqui ele é um cara que realiza esse máximo se esse P tá no subdiferencial quer dizer se o Q tá no subdiferencial no ponto P o P realiza esse máximo aqui vai lá Maurício sim não assim não é claro tá eu tô supondo aqui que tudo é suave que H e L são suaves tô provando que nesse caso as funções coincidem né mas se você só supuser se a sua se a suposição é só que H é suave a sua L não necessariamente vai ser suave não necessariamente vai ser ela vai ser convexa ela vai ser ela vai ser diferenciável QTP e você pode repetir esse argumento aqui onde a L foi diferenciável mas no caso geral você tem que trabalhar talvez um pouco mais sim eu tô supondo aqui que tudo é suave não tô supondo aqui que tudo é suave tá se tudo for suave que H G e L ou pelo menos no caso onde H é suave G é suave a L você não quer supor nada tô supondo aqui pelo menos que a L é suave nesse ponto aqui né porque a L vai ser convexa a função convexa vai ser diferenciável QTP então suponha que ela é diferenciável nesse ponto que realiza esse mínimo e vai valer isso aqui se não né você talvez continue valendo esse argumento que eu tô fazendo aqui mas tem que trabalhar um pouco mais mas se tudo for suave H, G e L como é o caso da maioria dos exemplos que a gente vai fazer né de fato essas soluções vão coincidir tá ou seja de fato isso aqui implica que as soluções coincidem tá onde vale o método das características tá legal então vamos pra frente nossa já são quatro e meio hoje eu vou ter que demorar um pouco mais vamos pra frente então eu quero provar pra vocês o seguinte teorema teorema 2 né essa função né que a gente definiu aqui né como sendo o mínimo Y de T L de X menos Y sobre T mais G de Y ela é Lipschitz Lipschitz contínua né em R N cartesiano 0 infinito tá 1 Lipschitz contínua no tempo que é igual a 0 ela vale G e terceiro é que ou seja se ela é Lipschitz contínua né 1 né por 1 essa função que o X de T é diferenciável que T P se chama se a gente tiver tempo a gente prova ela é diferenciável que T P e em um ponto X T digamos de diferenciabilidade vale o T mais H de DU igual a 0 ou seja ela resolve essa equação de Hamilton Jacob tá ela funciona Lipschitz contínua ela é igual o meu dado inicial de X 0 igual a G se ela é Lipschitz contínua ela é diferenciável que T e em um ponto de diferenciabilidade ela resolve a equação de Hamilton Jacob o T mais H de DU igual a 0 tá ou seja você está aqui construindo uma função que é a Lipschitz contínua que resolve a sua equação de Hamilton Jacob QTP vamos provar isso aí vamos provar isso aí vamos provar isso aí tá pra provar isso aí a gente vai ter que provar alguns lemas lembra um vou anunciar pra vocês aqui aí vai ter entram algumas digamos combinações lineares convexas aqui espertas né pra cada XRN 0 menor do que S menor do que T você sabe que U de XT é igual ao mínimo percento de RN o que é que esse lema aqui quer dizer quer dizer que pra construir a minha U de XT né eu posso pegar definição original né com o tempo T e com o meu dado inicial G mas eu posso trasladar até um tempo S chegar na solução U de YS e aí calcular a minha U no tempo T maior do que S usando o dado inicial U de YS com o tempo T menos S tá não sei se aí o que quer dizer então vamos lá é tem que fazer algumas combinações espertas só o começo aqui tá fixo YRN 0 menor do que S menor do que T né e a gente já viu que existe um certo Z em RN tal que a U de YS é igual a é igual ao S L de X menos Z sobre S mais G de Z tá ou seja dado Y e o S existe um certo Z que realiza esse mínimo aqui né que a U de YS era o mínimo dessas condições tá agora se eu for fazer o seguinte né você vai usar o fato de que L é convexo e vale essa combinação linear aqui X menos Z sobre T tá isso aqui é pra você só verificação né isso aqui você verifica direto X menos Z sobre T é igual a essa combinação linear de X menos Y T menos S que é o que você quer e de Y menos Z desculpa aqui é o Y tá gente Y menos Z e S que é o que tem aqui né com isso né você chega na seguinte coisa que L de X menos Z sobre T menor ou igual que é 1 menos S sobre T L de X menos Y sobre T menos S tá mais S sobre T L de Y menos Z sobre S tá tá agora eu vou tentar fazer aparecer essa fórmula aqui eu vou pegar essa expressão vou multiplicar por T dos dois lados vou multiplicar por T dos dois lados e vou somar é o meu G de Y não o meu G de Z aqui no caso né tudo bem se eu multiplicar por T dos dois lados eu fico com T L de X menos Z sobre T é menor ou igual do que T menos S L X menos Y sobre T menos S mais S que multiplica L de Y menos Z sobre S multipliquei por T dos dois lados e agora eu simplesmente somo simplesmente somo o G de Z somo o G de Z dos dois lados tá do meu lado direito aparece esse fator aqui né que eu sei que é U de YS pela escolha do Z tá e do meu lado direito aparece um dos candidatos possíveis para U de XT eu sei que U de XT é o mínimo nisso aqui eu estou só escolhendo o Y igual àquele Z aqui né então eu sei que com isso eu concluo que a U de XT é menor ou igual do que T menos S L de X menos Y sobre T menos S mais U de YS tá agora isso aqui quando você fixou S né isso aqui vale para qualquer Y né para qualquer Y isso aqui vai valer tá então eu chego aqui a U de XT então menor ou igual do que esse mínimo T menos S provei um lado tá na verdade na verdade só um detalhe aqui né quando eu provo que a U de XT é menor ou igual que isso aqui né agora isso aqui vale para fixei o S tá fixei o S né fixei S né isso aqui é dado dado qualquer Y do RN para um S fixado você tem esse Z e eu cheguei nessa conclusão tá na verdade eu cheguei nisso aqui né agora então o que eu posso concluir é que na verdade isso aqui é menor ou igual que o IF tá agora a gente vai já provar que essa U de YS aqui ela para o S fixado né ela é Lipschitz na variável Y com a mesma constante de Lipschitz do meu dado inicial G tá da mesma forma então que a gente provou que esse que esse inf aqui atinge um mínimo no caso inicial a gente pode provar que o inf aqui atinge um mínimo também para U né só um detalhe aqui tá vou botar aqui o mínimo vou botar uma observação aqui isso aqui segue do fato a ser provado né que a U que essa função Y que mapeia YS é Lipschitz com constante CG para qualquer S qualquer S tá então nós provamos a ida agora a volta também tem outro truque esperto como esse daqui a volta eu vou começar com U de XT né então isso aqui foi a foi uma parte uma das partes agora eu vou fazer a parte 2 a volta né agora eu quero começar com U de XT então escolha um W escolha um W tá o que? U de XT é igual a L é igual a T L X menos W sobre T mais o meu G de W né e ponha Y igual a S sobre T menos S sobre T W então Y é uma combinação linear de X e W ou seja paro no T paro no meu ponto X no XT existe um W que realiza o mínimo tá então escolha esse W que realiza o mínimo né eu ponho Y igual a essa combinação de W eu vou mostrar pra vocês né vale vale essas seguintes identidades aqui depois com calma vocês podem checar em casa X menos Y T menos S é X menos W sobre T que é Y menos W sobre S tá daí daí vale o seguinte então vamos comparar vamos ver se esse cara aqui quer T menos S L X menos Y T menos S mais Y mais Y menos S é eu quero provar já provei que isso aí é maior ou igual agora eu quero provar que é menor ou igual do que o de XT tá então isso aqui é certamente menor ou igual tá do que T menos S L agora lembre que X menos Y sobre T menos S dá X menos W sobre T isso aqui é igual pra essa escolha mais e a U a U de YS é o mínimo desses caras aqui né então vou escolher vou escolher em particular aqui o T vou escolher igual W Y menos W sobre S mais G de W tá tem essa escolha aqui né Y U de YS é o mínimo disso aqui sobre todos os Z eu estou escolhendo aqui o meu Z igual a esse W em particular tem um S obrigado aí pronto aí eu acabei né porque aqui eu tenho que esse cara é igual a esse né esse cara aqui é igual a esse T menos S vezes esse cara mais S vezes esse cara dá exatamente L de X menos W sobre T por essa identidade aqui tá mais G de W né desculpa dá T vezes menos W sobre T que isso aqui é igual a U de XT tá ou seja você acabou de provar que para uma certa escolha de dado X você escolheu W né e escolheu Y para essa escolha do Y esse cara aqui é menor igual a U de XT né ou seja então o mínimo desses caras sobre todos os Y continua sendo menor igual a U de XT então isso aqui implica aqui o mínimo de T menos S L de X menos Y T menos S mais U de Y menor igual do que a U de XT e daí concluímos tá daí a gente conclui né que a gente provou a desigualdade de revés provou S e S tá tranquilo aqui? tô usando essa identidade né aqui ó que o Y menos W sobre S é o mesmo cara X menos W sobre T aqui T menos S mais S aí dá só T T vezes L de X menos W sobre T e aqui eu tô repetindo e esse cara aqui é o W que eu escolhi tal que isso aqui era igual a U de XT tá tô fazendo aqui talvez um pouco um Y mais rápido do que eu deveria porque a gente tá já estourando o tempo hoje mas isso aqui são essas combinações lineares são são tranquilos você checar tá só depois dar uma checada em casa se convença que tá tudo tudo faz sentido é tá então esse foi o lema 1 tá então a gente provou então a gente provou que vale isso daqui né vamos provar agora o lema 2 o lema 2 eu quero provar que realmente era Lipschitz contínua lema 2 essa minha U de XT ela é de fato Lipschitz contínua tanto que eu tenho que provar que eu usei aqui né eu usei aqui quando eu transferi um inf para o mínimo que eu já tô usando quero provar essa primeira parte aqui legal vamos ver como é que a gente faz prova vou provar que é Lipschitz contínua em cada variável primeiro separado tá então primeiro fixa um T fixa um T maior do que zero né e dois pontos X e XT você quer comparar o de X menos o de XT tá o que é que você vai fazer deixa eu lembrar pra ver se tem alguma outra combinação convexa aqui maluca não vamos lá vou começar escolhendo um Y pertencente ao Rn que realiza o mínimo para o X tá ou seja tal que U de XT é igual a T L de X menos Y sobre T mais G de Y escolhi o Y e a Rn que realiza esse mínimo aí tá daí eu fico então com a seguinte coisa isso aqui implica aqui U de XT T menos U de XT que é a quantia que você quer avaliar certo isso aqui é igual a ínfimo tá de T L X menos Z sobre T mais G de Z XT tá esse é o primeiro cara ínfimo em Z e o segundo cara é o de XT que eu escrevi aqui em cima então vou só escrever de novo aqui tá acabando o espaço mais mais caro menos Y sobre T menos G de Y como isso aqui é o ínfimo sobre Z isso aqui certamente é menor ou igual do que eu fazendo uma certa escolha particular de Z e eu vou escolher o Z igual a esse Y então isso aqui vai ficar menor ou igual que T L XT menos Y sobre T G de Y vai cancelar com esse G de Y vai ficar só isso aqui desculpa não fiz alguma coisa errada não é isso que eu quero fazer não não é isso que eu quero fazer porque eu quero eliminar o L eu vou escolher o Z não igual a esse Y aqui eu vou escolher o Z eu vou escolher o Z de modo que esse cara fique igual a esse então eu vou escolher o Z igual a XT menos X mais Y tá? eu vou escolher o Z igual a esse aqui isso aí vai virar o que? vou apagar aqui quando eu fizer essa certa escolha aqui aquilo ali vai virar o que? isso aqui aí dá agora implica que o U de XT menos isso aqui era U de XT menos U de XT era certamente menor ou igual do modo como eu escolhi aqui esse Z esse primeiro termo vai cancelar com esse eu escolhi o Z exatamente para que esse cara aqui fique X menos Y sobre T então só vai ficar G de G de XT menos X mais Y menos G de Y isso aqui é menor ou igual do que a constante de Lipschitz da G vezes o módulo de XT menos X né? eu comecei com isso aqui comecei com X Tio e X cheguei nessa igualdade se eu reverter os papéis reverter os papéis de X Tio e X né? e você obtém a desigualdade contrária o menor ou igual né? eu substituí um Z por um valor em particular esse cara aqui é o ínfimo né? é menor ou igual aí se eu troco os papéis de X X Tio eu vou ter então que a U vou ter a desigualdade contrária e portanto eu vou ter que vale isso aqui ou seja para cada tempo T maior do que zero a minha U de X T ela é Lipschitz na variável X com a mesma constante de Lipschitz do meu dado inicial foi isso aí que eu usei no termo passado legal essa aqui é a primeira parte agora vamos analisar agora vamos analisar o que acontece na variável tempo né? é tá bom tomo um certo X no RN T maior do que zero lembra o seguinte lembra que a minha U de X T é o mínimo T L X menos Y sobre T mais G de Y né? então isso aqui implica eu posso pegar uma certa escolha eu posso pegar Y igual a X aqui vou chegar para T aqui se eu pegar Y igual a X a minha U de X T vai ser menor ou igual do que T vezes L de zero mais G de X tá? eu estou querendo aqui o objetivo disso é comparar eu vou fixar o X e vou querer comparar a U de X T com a G de X que teoricamente a U de X zero certo? então está aqui uma desigualdade já que a U de X T menos G de X é menor ou igual a que uma constante vezes tempo T né? por outro lado por outro lado eu tenho essa série de igualdades U de X T é maior ou igual a Q né? X T é maior ou igual a Q se eu escrever a U de X T como sendo o mínimo em Y agora de T L de X menos Y sobre T agora eu vou escrever o G de Y da forma esperta né? G de Y menos G de X mais G de X eu sei que isso aqui vale certo? agora isso aqui é maior ou igual esse G de X não interessa nada posso tirar ele aqui mais ou menos né? mais o mínimo em Y qual o pior valor que isso aqui pode ser? isso aqui o pior valor que pode ser é menos C vezes Y menos X vocês concordam? CG né? constante de Límpides tá? então isso aqui é igual só trocar aqui esse mínimo pelo máximo então isso aqui é menos o máximo em Y de CG Y menos X menos T L X menos Y sobre T só trocando aqui é gente eu vou passar hoje pra gente ficar tranquilo e eu poder liberar vocês semana que vem vou passar hoje uns 15 minutos mas quem quiser sair fica à vontade depois pode ver o vídeo tá? já que a gente tá passando um pouco do horário é espero que o vídeo esteja ok Rafael tá ok? passar um pouquinho? só pra gente acabar esse teu emoji tá? então isso aqui é igual ao máximo disso aí agora o que é que eu faço? eu vou renomear as coisas aqui eu vou dividir multiplicar aqui por T dividir por T né? eu vou chamar então máximo em Y eu vou chamar aqui vou chamar Y menos X sobre T de Z tá? só renomear então isso aqui é igual a G de X menos o máximo em Z de T vezes ou de esse T pode sair menos T vezes o máximo de Z de que? de CG módulo de Z menos L de Z tá? tá bom o que é que eu faço agora? tô pertinho o que eu vou fazer é o seguinte agora esse máximo aqui eu quero relacionar isso aqui com H né? esse máximo aqui é igual menos T vezes máximo em Z disso aqui é igual ao máximo quando W tá na bola de centro zero e raio CG máximo em Z da seguinte quantidade WZ menos L de Z tá? vocês podem verificar que esse máximo em Z disso aqui é igual ao máximo em Z disso e o máximo de W na bola de centro zero e módulo de raio CG porque aqui na verdade a escolha óbvia de W é é alinhado com Z é Z vezes Z sobre módulo de Z vezes o raio da bola né? tá com isso aqui tá deixa eu começar se vocês verificarem esse passo aqui é agora eu faço eu fiz aparecer o H né? eu fiz tudo isso aqui pra aparecer o H né? porque esse aqui é o H de W tá? então isso aqui é G de X menos T vezes o máximo onde W pertence a bola centro zero raio CG de H né? conclusão conclusão é o seguinte que a U de X T menos G de X é maior ou igual do que menos T vezes essa quantidade né? máximo nessa bola de H lembra que H é uma função contínua né? bem eu tenho isso aqui né? ou seja isso aqui é o isso aqui quer dizer o que? né? U de X T menos G de X menor ou igual que T vezes L de zero e também é maior ou igual do que menos T vezes isso aqui certo? concluo então que U de X T menos G de X em modo certo? isso aqui é menor ou igual do que uma certa constante de CT né? onde C é igual ao máximo entre essas duas constantes aqui né? L de zero e o máximo a bola centro zero C G de H ou seja estou provando que a U é Lipschitz na variável T se eu comparar com o dado inicial né? aí o que eu faço agora? agora eu uso o lema 1 né? agora se eu quiser comparar a U de X T com a U de X T T né? ó para comparar oi como foi que apareceu o módulo? como foi que apareceu o módulo? eu tenho essa desigualdade U de X T menos G de X menor ou igual que T vezes L de zero e tenho essa desigualdade aqui né? U de X T menos G de X maior ou igual do que menos T vezes o máximo disso aqui né? isso garante que eu posso passar o módulo ou não? a não ser que essas dependendo se isso aqui for positivo ou for negativo se isso aqui for positivo eu uso isso aqui se isso aqui for negativo eu uso o outro né? tá tranquilo tá então para comparar isso aqui U de X T com U de X T T você tem zero menor do que T zero menor do que S menor do que T vou até dizer claro para vocês se você comparar U de X T com U de X S né? isso aqui vai ser menor ou igual que C vezes T menos S por que? isso aí você aplica o lema anterior né? o lema que eu chamei de lema 1 né? porque você pode escrever U de X T com o dado inicial U de Y S né? e aí acontece que o dado inicial U de Y S vai ter a mesma constante de Lipsch de C e G de G então esse cara aqui vai continuar aparecendo esse cara aqui vai continuar aparecendo esse C vai ser o mesmo se você repetir esse argumento aqui trocando G por U de Y S tá? então você faz só usa o lema 1 o lema 1 na verdade o lema 1 só é necessário nesse passo aqui tá? e aí fica fácil você concluir o problema né? que agora você sabe que ela é Lipschitz ela é Lipschitz na variável X para T fixo ela é Lipschitz na variável T para X fixo você pode então pegar X T X T T T e comparar as duas separar por um argumento de soma e subtrair um cara conveniente tá? tá? vou terminar por aqui esse lema e agora a gente prova o teorema então já provei que ela é Lipschitz na verdade eu já provei duas partes desse teorema né? já provamos que ela é Lipschitz e já provamos que ela é igual a G no zero né? porque ela chega perto da G quando T é zero exatamente já provei isso quero só provar aqui então nos pontos que ela é diferenciável ela satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi tá vamos lá prova de 3 tá vamos lá vamos começar agora também tem outras escolhas espertas se eu fixar um Q no RN e um H maior do que zero tá? eu estou supondo agora que meu ponto XT é um ponto onde a minha função U de XT é diferenciável tá? então se eu fixo um vetor Q no RN e um H maior do que zero né? não, desculpa estava enganado pelo lema 1 eu tenho a seguinte coisa U ponto X mais HQ T mais H isso que é igual ao mínimo em Y de Q agora eu vou usar isso aqui em vez de usar com o tempo T mais H eu vou usar simplesmente com o tempo H né? se eu for esse H L de X mais HQ menos Y sobre H mais aqui vai ficar minha U de Y tempo T usando o lema 1 tá? onde eu estou querendo o mínimo disso aqui sendo que em vez de usar o tempo T mais H estou usando o tempo H e considerando a quantidade inicial U de Y T então o mínimo em Y legal e isso aqui por sua vez é menor ou igual do que se eu pegar a escolha Y igual a X tá? ou seja vai ficar H L de Q se eu pegar Y igual a X mais U de XT certo? daí eu tiro o quê? daí eu tiro o quê? A U de X mais HQ T mais H menos A U de XT menor ou igual do que H L de Q né? todo mundo acompanha esse passo esse passo aqui é só uma escolha particular de Y igual a X tá? então isso aqui vale passei pro outro lado vou dividir por H dividir por H e vou fazer o H tender a zero pela direita o que é que eu posso porque isso aqui é um ponto de diferenciabilidade né? quando eu fizer o H tender a zero pela direita o que é que eu vou obter? eu vou obter aqui do lado esquerdo eu vou obter Q vezes DU no ponto XT menos o T no ponto XT não mais o T desculpa não é? isso de T mais H menos o de XT sobre H isso aqui legal mas agora o que é que é eu resolver aquela equação ali? o que é que é eu resolver essa equação aqui? eu cheguei naquela aquela conclusão agora observe o seguinte quem é o H o H de DU de XT é o nada mais é do que o o SUP né? o SUP P né? se você pegar o DU de XT vezes V não tá? SUP em V menos o H menos o L de V né? H e L são funções duais né? então H nesse ponto é igual a esse SUP aqui que é maior ou igual do que eu fazer a escolha particular do V igual a Q ali né? esse esquema é igual do que Q vezes DU de XT menos L de Q né? então eu chego à seguinte conclusão né? o que é que eu faço agora? eu somo o T dos dois lados eu somo o T ponto XT mais H de DU XT fica maior ou igual do que Q DU de XT mais o T XT menos L de Q isso aqui eu sei que é maior ou igual que zero pela desigualdade ali certo? então ou seja provei que é o T mais H de DU de XT maior ou igual que zero falta só a desigualdade oposta certo é desculpa eu fiz alguma coisa errada fiz alguma coisa errada H de DU é o sup disso aí que é maior ou igual que isso certo? menor ou igual que zero né? peraí então o que é que eu estou fazendo aqui de errado? é o sup disso aqui peraí só um minuto gente mínimo menor ou igual é não não faz sentido acho que eu fiz alguma coisa errada aqui não mas era para estar correto aqui mas fiz besteira fiz besteira fiz besteira desculpa deixa eu voltar aqui um minutinho deixa eu voltar aqui um minutinho na verdade esse Q é um Q qualquer né? a gente começou aqui com um Q qualquer tá? chegou nessa conclusão tá? não desculpa deixa eu deixa eu voltar aqui obrigado Maurício vamos lá vamos começar de novo UT né? ou seja então esse aqui é menor igual que zero né? vale que isso aqui para todo o Q aquele cara ali é menor igual que menos o T certo? então agora está tranquilo então esse aqui dá menor igual que zero tá? então provei a primeira parte para concluir para concluir eu preciso provar uma desigualdade inversa né? vamos lá eu preciso provar uma desigualdade inversa Q tá vamos lá só ver aqui a primeira escolha inicial escolha escolha um Z tal que a U de X de T seja igual a T L de X menos Z sobre T mais G de Z tá? fixo o meu H mal que é zero põe ST menos H e Y como sendo uma combinação linear S sobre T X mais 1 menos S sobre T Z tá? daí você tem o seguinte X menos Z sobre T nesse caso aqui vai ser Y menos Z sobre S tá? como é que eu vou acabar aqui? tá você começa dado X e T você escolhe um Z que realiza esse mínimo tá? fixa um H mal do que zero e menor do que T obviamente né? põe o S como sendo a diferença dos tempos e o Y essa combinação convexa aqui de X e Z vai valer isso aqui tá? a própria combinação convexa e aí você vai ter o seguinte eu quero comparar U de XT menos U de YS U de XT menos U de YS certo? isso aqui é certamente igual U de XT é igual a T vezes L de X menos Z sobre T mais G de Z menos o ínfimo né? W T L de Y menos W sobre S S mais G de W agora você vai tomar o W igual a Z certo? você vai tomar o W igual a Z aqui ou seja isso aqui vai ficar então fica maior ou igual vai ficar maior ou igual sim porque o ínfimo é menor do que esse cara aqui né? tá? tô subtraindo um cara maior corta esse cara aqui e no fim das contas eu vou obter que isso aqui dá igual a T menos S meu L como esses dois caras são iguais né? X menos Z sobre T Y menos Z sobre S fiz isso aqui pra dar igual isso aqui dá X menos Z sobre T tá pra onde é que eu vou agora? vou apagar aqui pra acabar ou seja vamos substituir agora quem é essa moçada aí vamos substituir essa moçada aí U XT menos U de Y quem é o Y? YS Y é S sobre TX mais 1 menos S sobre TZ S S é T menos H alguma coisa errada sobre H sobre T menos S maior ou igual do que L de X menos S sobre T só um minuto gente ah não mas eu tenho que trocar aqui meu S né? que meu S aqui já é T menos H o que é que vai acontecer aqui? esse S sobre TX vai ficar T menos S é T menos H sobre TX mais T menos S sobre TZ né? então esse aqui vai ficar X menos H sobre TX mais H sobre TZ ou seja vou trocar aqui vai ficar X menos H sobre T que multiplica X menos Z isso isso tá bom eu chego que isso aqui vale né? isso aqui vale pra todo H tá? e agora eu faço de novo H tendo a zero pela direita quando eu faço H tendo a zero pela direita esse limite aqui vai dar quanto? vai dar é du de XT tá? quem é que tá multiplicando a primeira coordenada aqui? esse é o vetor, tá? tô substituindo U menos H o vetor é X menos Z sobre T e na segunda coordenada U de XT menos U de T menos H então fica mais de novo isso aqui é maior ou igual do que L de X menos Z sobre T tudo bem é então agora vamos acabar olhando pra aquela pronto olhando pra essa expressão agora né? o T de XT mais DU mais H de DU XT é igual AUT AUT mais o máximo Q DU de XT menos L de Q máximo em Q isso aqui é certamente maior ou igual do que se eu tomar a escolha Q igual a esse cara em particular toma Tome Q igual a X menos Z sobre T aí eu fico com o que? mais X menos Z sobre T DU de XT menos L X menos Z sobre T e isso aqui dá maior ou igual a zero tá? pelo anterior ou seja, eu precisei de um cara em particular né? que me desse desigualdade ao contrário tá? então com isso eu concluo a prova desse teorema ver se a gente conclui né? a prova que é menor que zero a prova que é maior que zero só uma linha aqui né? sai que nesse ponto de diferenciabilidade o T de XT mais DU mais H de DU de XT é igual a zero então ele realmente resolve a equação de Hamilton-Jocob a gente conclui então o que é que eu quero que vocês façam? leu com calma essa sessão aí a gente tem aula de novo na próxima sexta eu tô não vou falar mais de equação de Hamilton-Jocob acho que isso tá suficiente tá? tem uma parte da sessão que eu não consegui fazer que fala exatamente sobre a parte da unicidade né? de soluções desse tipo você pode definir uma solução fraca né? se você quisesse definir uma solução fraca da equação de Hamilton-Jocob você podia definir uma solução que resolve ela no sentido QTP você podia dizer olha uma função Lipschitz que resolve a equação de Hamilton-Jocob no sentido QTP né? que é o caso dessa solução seria uma solução fraca nesse caso você ainda não consegue unicidade você tem exemplos de que você tem a equação de Hamilton-Jocob e tem mais de uma função Lipschitz que resolve QTP né? porque essa solução de Hopflax tem mais uma propriedade relativa a sua segunda derivada um certo tipo de concavidade ainda que com essa hipótese adicional que é satisfeita por essa U né? você pode realmente definir a solução fraca como sendo uma função Lipschitz que tem essa propriedade de concavidade que resolve a equação de Hamilton-Jocob no sentido QTP nesse sentido com essa definição vai haver unicidade dessa solução fraca tá? então leiam um pouco dessa sessão né? e se for necessário vou passar para vocês resolver os exercícios do Evans tá? eu queria que vocês completassem essa sessão 3.3 do livro e na sexta-feira que vem na segunda a gente continua falando sobre essa parte de leis de conservação e acaba o capítulo 3 tá? então vocês têm uma semana vocês têm que fazer uma certa leitura espero que vocês leiam compreendam assim é para ler mesmo tá? não vai ter aula mas é para vocês lerem passível de cair na leitura de exercícios e no exame tá? para vocês entenderem os conceitos direitinho então a gente se encontra na próxima vez na sexta dia 4 de novembro tá? vocês têm 10 dias de férias valeu gente obrigado desculpa pelo atraso hoje queria acabar isso hoje para vocês ficarem tranquilos valeu tchau